E aí, mano, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Bom, logo de cara você já viu que a gente recebeu um telefonema, né? Foi lá da lojinha de conveniência e chegou a nossa encomenda, né? A nossa encomenda é para o Satsuma, é o carburador de corrida dele. Esse é muito bom, só que nós temos um problema. E o nosso problema está aqui na garagem, olha aí o nosso problema. Nosso Satsuma está no mecânico, rapaziada. E o que eu faço da vida? Hein? O que eu faço da vida? Satsuma no mecânico, chegou a nossa encomenda, a gente não pode fazer nada. Então não adianta muito, né? Aí me ferra, mas faz parte. Vamos levar isso aqui, já que eu vou para lá. Aí eu já passo na vovó, já deixo essas coisas com ela. Cara, esse carro aqui, ele tem um barulho muito bonito. Mas não faz nada de curva. Cara, eu vou levar isso aqui. Isso aqui é o negócio do farol do Satsuma para trocar o farol. Por que que eu vou levar? Ah, eu vou arriscar passar lá no mecânico depois. Porque, ô carambola. Porque vá que o carro esteja pronto e ele não nos ligou, né? Isso pode acontecer. Ou a gente não estava em casa na hora que o carro ficou pronto, né? Tem mais esse detalhe. Então, vai saber, né? Vamos descobrir. Mas antes de tudo, vamos passar na vovó. Depois vamos lá pegar nosso encomenda. E por fim, vamos lá no mecânico. Cara, esse carro aqui tem que fazer curva muito antes da curva. Cacete, esse bicho não vira. Olha isso. É muito ruim. Ele tem um motorzão top. Ligado? Acelera muito. Mas não faz nada de curva. É horrível. Você não tem noção. É um coitado esse carro aqui na curva. Mas beleza. Se embora lá. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo no canal aí. Preciso muito do apoio, muito das inscrições de vocês, beleza? Vai deixando aquele likezão. Que o like é muito importante, tá? Pro YouTube ver que vocês estão gostando dos vídeos. Divulgar pra mais pessoas aí. E acionando o sininho de notificações aí pra receber. Sempre quando os vídeos novos são postados. Sai vídeo novo de segunda a sexta às feiras, manos. Então segunda a sexta tem vídeo aí no canal pra vocês, beleza? E, galera, muito importante mesmo. Assistam o vídeo até o final, beleza? Se vocês estão olhando até aqui. Manos, por favor, assistam esse vídeo até o final. Bora lá pra cidade, então. Opa, pra cidade não. Bora lá na casa da vovó, então. Fazer as entregas. Caraca, eu tô andando na conta aqui. Há quase 80 quilômetros por hora com esse carro. Na terra. Isso é doideira, mas beleza. Simbora, vamos lá. Isso aí, mano. Cheguei aqui na casa dela. E pelo menos ela tá aí dessa vez, né? Porque na última vez que a gente veio ela não tava. Nossa, deixei a véia cega agora, né? Liga isso aí. Bota... Vamos botar no neutro aqui, beleza. No neutro é bom, né? Na parada. E vamos entregar essas compras pra ela. Porque só assim pra gente conseguir esse carinha aqui, ó. Porque eu quero esse carinha. Eu quero muito esse carinha. Vamos liberar as compras aqui perto. Que aí já fica até mais fácil, né? Aê. A gente vem aqui, ó. Põe... Oh, caramba. Era pra ser mais fácil, né? Bota aí. Poxa aí também. E é isso aí. Pronto. Agora nada mais dá pra pegar, né? Não. Foi tudo entregue. Toma um cafezinho aí. Faz de pô. Faz de pém. Mata o estresse um pouquinho. Ah, e eu não consegui ainda a chave desse cara aqui. Mas eu vou conseguir. Me dá essa chave aqui, ó. Cretina. Saco. Beleza. Tem que continuar andando com essa lá. Ah, não vou dizer... Com esse carro fraco. Porque ele é forte pra caramba, mas... Oh, ruim de curva. Credo. Vai ser horrível sair daqui agora. Aê. Voltamos na... Ah, esqueci que esse carro não tem embreagem. Marque no atole. Na freia é porque tem um negócio de queda ali atrás. E aí dá ruim, né? Vambora. Ai, ai, ai. Cara, tô pra dizer que no quilômetro de arrancada esse carro aqui é muito melhor que o Satsuma, hein. Só que eu não sei se dá pra fazer o arrancadão com esse carro aqui. Acho que eu sou obrigado a usar o Satsuma pra ele contar. Se não, eu acho que não rola, hein. Enfim. Depois só tem um jeito de descobrir. Que vai ser usando esse carro aqui no quilômetro de arrancada se o Satsuma não estiver pronto, né. Porque se o Satsuma não estiver pronto, eu quero usar o Satsuma, velho. É nele que eu invisto. Bora lá, vamos embora pra essa cidade. Pegar a nossa encomenda. Mano, tô aqui. Não tô na cidade ainda, tô recém na saída, né. Depois que a gente vai na vovó. Mas eu resolvi fazer um teste. Eu vou deixar esse carro engatado na segunda. Vamos deixar esse giro nos seis mil giro ali, ó. E vamos dar-lhe a arrancada. Vamos ver, olha isso. Queimando o pneu. Nossa! Quem disse que eu seguro? Ainda bem que esse carro não estraga. Caramba, tchê! O bichinho torrou o pneu. Vou tentar fazer de novo. Vamos lá. Olha só. Ai, 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 ai. Nossa, eu não consigo segurar, velho. Pera aí, eu vou tentar de novo. Só que eu vou tentar com a câmera normal aqui, assim, ó. Olhando assim. Vamos lá. Vai. Vai, ele... Ele é difícil de controle. Ai, 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 não dá. Não dá, não dá, não dá. Ele acelera demais na segunda. Deixa eu botar no automático dele de novo. Caramba. Ô, bichinho que acelera. Ah, não vou parar. Achei que ia ter polícia aqui. Nossa, já tô 160. E ô, o bichinho tá balançando. É aquele negócio. Eu não paro mais pra polícia. Vocês estão ligados, né? Azar. Se tiver polícia, se dane, velho. Eu não vou tomar mais multa, não. Eu prefiro ir preso. Tá louco. Sem noção, hein. Vamos virar aqui. Aí, chegamos na cidade. O carro do mecânico tá com meio tanque. Eu já tinha abastecido ele. Pelo menos eu acho que eu tinha abastecido, né? Como é que tá a situação do tanque desse cara aqui? Ah, não. Tá de boa. Tá com meio tanque mesmo. Tá bem de boa. Aí. Eu nem vou desligar o carro dele. Vou deixar ligado. Né. Vamos só pegar a nossa encomenda. Pegar não, né? Tem que pagar pela encomenda. Sete conto cruzes. É caro, hein? Tá feito. Tá feito. É, mano. Eu acho que tá na hora de dar um... Um brilhozinho no Satsuma, hein. Vamos ver. O que que eu vou comprar aqui pra ele? Cara, eu acho que eu vou comprar um vermelho ou um azul, hein. Um verde. Nossa, um verde vai ficar... Vai ficar o all verde, hein, credo. Mas beleza. Deixa eu ver. Cara, um azulzinho. Não, um verdinho. Acho que eu vou pegar um verdinho. Verdinho com capô preto, hein. Quem sabe, né? Não sei. Não tô pensando, mas tá difícil. E eu quero pintar a vãzinha também. A vãzinha tá feia daquela cor. É... Tá complicado escolher uma cor aqui, hein. Amarelo eu não quero mais. Eu vou levar o azul. Vou levar dois azuis. E... Cara, eu vou levar um preto fosco pra vã. E é isso. O capô dele... O capô dele não lembro que cor é, mas acho que é branco. Tá de bom. Tá de bom. Isso aqui vai ser as cores do nosso carro. Ah, nossa encomenda, rapaziada. Quase que eu esqueço dela aqui. Aí, ó. Aí, ó. Nossa caixinha, ó. Que barulho é esse? Aí é o carro. Tá. Manos, eu acho que eu já vou deixar... Ih, não tem açúcar. É. Não vou deixar comprado nada. Tá bom. Já fizemos o que precisava ser feito. Vamos lá no mecânico pra ver se a gente dá sorte... De pegar... O nosso carro, né. Antes de sexta-feira. Pra gente poder dar uma geral nele. E poder usar ele pra arrancadona, né. Ah, peraí que aqui... Aqui eu vou sair no zero, né. Vou girar esse volante, ó. Dá-lhe. É. Não saiu fazendo o que eu queria porque esse carro... Ui, olha aí. Queimando. Porque esse carro tem força, mas ele não vira esse volante. Caramba. Vira, 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 vira. Vou dar ele de novo. Patina com tudo, tio. Ih. Aí, aí, aí. Aí, me meti no meio do mato. Tá, vira, vira. Vou parar com essa galinha. Vou parar com isso que já viu que vai dar ruim, né. Ih, agora ferrou, velho. Como é que eu saio daqui de baixo? Como é que eu vou sair daqui? Vai, vai, vai que dá. Aí. Não tá vindo ninguém, não. Caraca. Vira, carro. Tá. Tá, vamos botar no D. E aí? Vamos alinhar e vambora. Caraca, quase que deu ruim, hein. É um carro forte, mas não tem ângulo de curva. Fazer o quê? Bora lá pro mecânico dar uma olhada no que é que tá acontecendo lá. Aí, mano, nós chegamos aqui no mecânico. Ah, o nosso Satsuma tá ali, ó. Parece que tá pronto. Parece que o nosso Satsuma tá pronto, hein. Vamos dar uma olhada. Se estiver pronto, já é, hein. Aí tamo bem. Acho que só faltou o cara nos ligar mesmo. Safado. Deixou o nosso carro pronto e não queria nos entregar. Acho que ele queria brincar um pouco com o nosso carro. Sendo que o dele é melhor, né. Mas tudo bem. Aí. Vamos dar uma olhada. Já vamos tirar isso daqui daqui. Porque se ele estiver pronto mesmo. Né. Já vamos usar essas coisas nele. Tá. Beleza. Fecha aí. Vamos fechar a porta do outro lado também. Porque é sacanagem deixar o carro do cara todo aberto, né. Tá tudo aqui. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. Ah, a princípio, mano, o nosso carro tá bonito. Tá pronto, ó. Opa. Temos um amassado. Como tá. Aham. Não desamassou a porta. Essa porta estará amassada. Vamos dar uma olhada mais fina. Vamos ver. A frente também tá amassada. Opa. Aqui nós temos um amassado também. Fora isso. Nosso carro tá de boa. Tá inteiro. Não dá pra pedir muito, né. Beleza. É o seguinte, rapaziada. Vamos tirar o nosso carro daqui. Vamos deixar ele ligado. Né. Vamos ligar ele pra ele esquentar. Não. E... Você é burro, cara. Que loucura. Porque se eu não me engano o farol dele tá queimado. Você é burro. Vamos dar uma olhada. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Então ainda bem que eu já trouxe... Ah. Pera aí, rapaziada. Nem adianta, né. Eu esquentar o carro. Que eu vou trocar o carburador, velho. Eu não tinha me lembrado. Agora que eu me lembrei. Vamos trocar esse carburador dele. Botar o nosso novo carburador. Finalmente. O de corrida, né. Vamos empurrar ele pra fora. Deixa eu botar ele no... Tirar aqui. Aí. No neutro ele já tá. Mas por que que eu não vou trocar as coisas dele aqui dentro, tá. Por um bom motivo. Se o mecânico fechar, a gente fica com o carro preso aqui. E isso não é bom. Não é bom ficar com o carro preso. Tá. É sempre bom ter o carro lá fora. Porque aí se ele fecha, não tem problema nenhum. E eu não sei que horas é isso. Então eu prefiro não arriscar, né. Sempre bom deixar o carro aqui fora. Bom, o único detalhe é que a nossa porta tá amassada. Fora isso, tá tudo certo. Bom, vamos começar essa troca aqui, né. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu ver uma coisa. Pera aí. Ah. Eu lembro que tem um troço aqui, ó. Que dá pra pegar pro Sati Suma. Quer ver só? Ali, ó. Tem essas duas coisas aqui. Ai, caramba. Não consigo chegar lá, não? Como é que eu pego aquilo lá? Vou pegar usando um bug. Ih, rapaz. Não dá. Do outro lado. Então. Nós temos esse volante GT aqui, ó. Que eu acho ele feio. Eu nem vou usar isso aqui. Mas isso aqui eu quero. Isso aqui é a tampa do motor. Cara, essa tampa do motor aqui é bonita. Vem até o nome dele. Bom, galera. Eu tô com as coisinhas aqui, né. Como antes. E agora, bora. Vamos começar a fazer essa troca aqui, então. Vamos lá. A gente pega. Vamos tirar o capô primeiro, né. Aí. Por que tirar o capô primeiro? Porque primeiro de tudo eu vou trocar a tampa e o carburador. Tá? Isso vai ser as coisas iniciais que eu vou fazer a troca. Pra depois trocar o nosso... O nosso farol que tá queimado. Porque aí enquanto o carro esquenta. Eu vou fazendo a troca do farol. E aí depois a gente regula ele. Sacaram? Então. Bora lá. Vamos começar isso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais, como ele não desamassou não vai ficar 100% fazer o que né aí bota aí, vem pra cá e pluga vamos parafusar, pronto, já tá ligado nosso farol aí ó farolzão rapaz agora nós estamos bem de novo pega isso aqui, cadê a nossa grade ué cadê a nossa grade cara, nossa grade sumiu velho ai, a grade do satsuma desapareceu, não acredito não, não pode ser deixa eu dar uma empurradinha no carro cara, nossa grade desapareceu ficamos sem a grade do satsuma nossa senhora tá né, fazer o que sem grade bota isso aí rapaz nossa senhora ficou bem feio cara, pra onde é que foi parar a grade do satsuma velho eu tinha certeza que eu tinha deixado a grade aqui bom, se a grade bugou e caiu no limbo né, do jogo só tem um lugar que ela pode estar e esse lugar é o lixão mas agora vamos dar uma testada no nosso carro é testada não, vamos dar uma regulada primeiramente né que já deve estar quente vamos tirar o afogador aí ó, nosso carro já tá meio regulado hein acho que eu não preciso nem mexer na real pô, cadê a nossa caixa de ferramenta? caraca, eu não botei a caixa de ferramenta aqui deixa eu pegar já o negócio aqui pronto, fecha aí ok pega a caixinha de ferramenta sem ela não dá pra sair e não dá pra esquecer também que você já viu o que acontece quando esquece a caixa de ferramenta né vamos dar uma regulada nisso aqui assim 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 e assim e agora? nossa ok eu acho que eu preciso girar pra frente então vamos ver cadê? aí aham cara, o ideal pra mim é nos 16 pra 15 16 pra 15 fica no ideal porque aí eu acho que ele fica com a potência com a melhor extração de potência né ó 16 pra 15 16 pra 15 tá chegando no vermelho tem que voltar um pouquinho cada um cadê? voltei 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 e voltei ih, foi demais peraí tá ali uma mais uma mais uma e mais uma tá tá variando ali eu vou mexer só em dois parafusos aqui ó daqui e volta aqui e agora? voltei dois agora eu vou voltar pra um cara, isso aqui é chato de fazer mesmo tá tem muito o que fazer mano 16, 2 tá, tá bom porque quando eu der o pico de aceleração isso aqui não vai ficar ali nos 16 ele vai ficar em 14 por aí é por isso que eu faço isso agora vamos dar uma testadinha no nosso carro ah tá não botei no modo de direção né aí não rola aí vamos dar uma testadinha no nosso carro e torcer pra quando a gente for no lixão a nossa nossa grade esteja lá né vamos dar uma resina ih aí é nossa grade não tá ali em nenhum lugar beleza nosso trabalhador tá dando uns estouros mas olha lá ó já ficou só em 15 ó tão vendo por isso que eu fiz esse tipo de regulagem acho que vai dar bom é o carro tá andando bem aqui pelo menos na segundinha ele deu uma puxada bacana já vamos deixa eu ver eu vou direção pra lá vamos vai Satsuma acelera vamos ver ó já tô chegando no 100 cara tá bom Satsuma sempre foi um carro demorado pra chegar no 100 e agora tão bombando ó ó ficou lá no 14 ó vocês tão vendo ó viu como muda bastante ó o ponteirinho vai colar o ponteirinho vai colar colou o ponteiro Satsuma Satsuma dando no bucho 160 vai eu sei que vocês já viram aí os vídeos que tem dele turbo que ele anda muito mais do que isso mas cara aqui ele tá não vou dizer original mas ele tá com carburador de corrida tá ligado e olha como tá indo bem ó ah 200 grudou 200 agora que eu vi o calor do Satsuma subiu pra caramba eu não tô com a água do radiador 100% completa né então o calorezinho pegou é beleza ai passei muito da curva vamos queimar pneu bastante pneu hein brinquedinho tá bonito tá forte o brinquedinho hein beleza beleza vamos pra nossa casa dá uma chegadinha lá ai ai vira aí porque também a gente não adianta só ficar dando bandinha com o Satsuma agora né a gente tá com 3 contos a gente precisa fazer uma grana vamos voltar pra lá então muito bem rapaziada chegamos aí né Satsuma dando uns pipoquinhos cara nossa Satsuma tá bom vocês viram né tá andando bem aí né tá de boa e agora né a gente precisa fazer algumas coisas nele que ficou pra fazer né tipo pintura né a gente precisa dar uma pintadinha no carro essas coisas assim né e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo né os próximos são ainda melhores do que esse podem se preparar né a gente vai ter mais coisas pra fazer eita ligou pra nos avisar que o carro tá pronto agora tá ligado tipo a gente já buscou o carro nada a ver acho que o Fleck doidou louco é isso aí mano espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam se inscrevam no canal deixa aquele likezão e acione as notificações valeu e até o próximo tchau